A brasileira Vanuzia Nogueira é a nova diretora executiva da Organização Internacional do Café. A eleição foi consensual entre os países, membro do principal organismo global cafeiro e o mandato terá duração de cinco anos. A primeira mulher a dirigir a Organização Internacional do Café nasceu em Minas Gerais, em família de cafeicultores e ocupa há 15 anos o cargo de diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Desde então, tem promovido o produto brasileiro no mercado nacional e no mundo, destacando a qualidade e a sustentabilidade da produção. É a pessoa dinâmica, pessoa com a visão moderna de consumo responsável, de sustentabilidade, de qualidades para assumir essa associação. A OIC passa por um momento muito importante de discussão, de novo modelo, de uma reestruturação, buscando sempre melhoria, buscando sempre maior dinamismo às discussões. Há temas de sustentabilidade, de barreiras comerciais, de consumo responsável, tudo isso deve permear e é um desafio muito grande para a doutora Vanuzia Nogueira. A OIC, que já contou com grandes diretores brasileiros, foi criada em 1963, em Londres, por inspiração da ONU. E teve o primeiro presidente, um brasileiro, depois tivemos por 26 anos, Alexandre Peltrão, outro brasileiro, e assim sempre estivemos na presidência do conselho dessa organização. A OIC é de fundamental importância para a cafeicultura nacional. Assim que soube da nomeação de Vanuzia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, usou suas redes sociais para parabenizar a mais nova diretora e disse estar muito feliz com o resultado da eleição. Os ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores se mostraram otimistas com a nomeação da mineira e informaram em nota conjunta que o governo brasileiro está confiante em que a OIC continuará a modernizar-se sob a gestão de Vanuzia Nogueira, reforçando sua capacidade de atender as demandas do setor cafeiro nos estados-membros. A Organização Brasileira da Indústria de Café Solúvel acredita que a chegada de Vanuzia à diretoria vai trazer modernização à OIC. Nós esperamos que com a Vanuzia venha a se modernizar ainda mais, que tenham estatísticas mais bem elaboradas e bem definidas em plataformas modernas para que nós possamos utilizá-las, que possa integrar todos os países produtores de café e aí sim levar mensagens aos consumidores, principalmente na questão de sustentabilidade. E estamos muito felizes, a Indústria de Solúvel torce pelo sucesso da Vanuzia na OIC, porque o sucesso da OIC vai ser o sucesso de toda a cafeicultura global. Parabéns à Vanuzia, sucesso, que nós possamos ter aí os próximos cinco anos realmente de desenvolvimento, progresso e que a nossa cafeicultura, a cafeicultura mundial, possa ser beneficiada com a inteligência, capacidade e dinamismo de Vanuzia Nogueira. Parabéns, doutora Vanuzia. E a nova diretora vai suceder, o também brasileiro José Dauster 7, a partir do dia 1º de maio. E eu agora vou conversar com ela, com a Vanuzia Nogueira, aqui no AgroMais. Vamos conversar para saber o convite, o que ela fala, quais são as metas agora nessa atuação na OIC agora, 1º de maio. Vanuzia, muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Obrigada, Simone. Boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Estamos sim, muito felizes em conversar com você. Como filha e neta de produtores de café, está no setor então há muitos anos, não é mesmo, Vanuzia? Você está no setor privado? Mas como você então recebeu essa notícia e ser a primeira mulher na OIC? Reconhecimento, a sua dedicação ao setor? É, Simone, eu sou filha e neta de produtores e como a maioria das famílias de produtores, na minha adolescência eu resolvi ir embora. Resolvi estudar, trabalhei muito na área de tecnologia de informação, depois fui me especializando em gestão e marketing, fiquei fora durante muitos anos, morei fora do Brasil e tal. E como muitos dentro das famílias dos produtores de café, não só no Brasil como no mundo todo, mais tarde decidi voltar e no que decidi voltar para o sul de Minas, acabaram me convidando para aplicar os meus conhecimentos no setor de café e aí foi uma conjunção de fatores e tudo correu, fluiu muito bem, sempre tive um apoio muito grande das lideranças do setor privado no Brasil, principalmente na BSCA, o conselho da BSCA sempre me deu muita liberdade para atuar e eu fui inserindo o Brasil cada vez mais fazendo, a gente foi participando de uma série de ações de promoção, inserindo os produtores brasileiros em uma série de fóruns diferentes, uma série de condições diferentes de trabalho. O ano passado, quando o José D'Auster 7 decidiu que se aposentaria esse ano, para minha surpresa, porque eu nunca havia pensado em ir para Londres, em assumir a OIC, para minha surpresa mesmo, o setor privado me perguntou se eu aceitaria o convite de participar dessa disputa representando o Brasil. E foi um orgulho muito grande para mim, um reconhecimento desse, é uma coisa fantástica. O governo brasileiro referendou a ministra Tereza Cristina, depois o Itamaraty e o presidente Jair Bolsonaro, que foi quem fez a minha indicação a esse cargo. Todo mundo referendou e começamos esse processo, um processo bastante longo, começou em fevereiro do ano passado e terminou ontem. Tive alguns concorrentes, mas é bom demais ter todo esse trabalho reconhecido e poder levar para o mundo muito do que eu tenho feito no Brasil. E ainda ser a primeira mulher que vai dirigir a OIC, a Organização Internacional do Café. É um orgulho mesmo para a gente. Agora, nós vimos aqui na reportagem que o setor cafeiro, o governo, o mapa, todos muito orgulhosos com a sua indicação, porque a OIC já teve a presença de outros brasileiros, mas com a sua experiência, a primeira mulher, o setor espera então que seu trabalho seja a renovação, a modernização da organização, e com plataformas, né, que eles estão falando aí, a modernidade para a cafeicultura. Esse dinamismo todo aí vai fazer parte da sua gestão, Manuza? Ah, eu costumo dizer, Simone, que eu tenho uma mente muito enriqueta, sabe? Então, eu acho que é muito disso que eles querem, que a gente traga um dinamismo muito grande para o processo. Como foi dito até na reportagem, a OIC foi um dos organismos que nós chamamos de filhotinhos da ONU, né, que surgiram no pós-guerra dentro de áreas em que a ONU considerou que era muito importante ter organizações intergovernamentais muito suportadas na própria ONU, né, nas Nações Unidas, para o desenvolvimento social do mundial, né? Então, aquele momento de recuperação do mundo e tudo mais. OIC foi criado em 63. Então, ela surge como um organismo intergovernamental, onde se envolve muita diplomacia, muitos funcionários dos governos e tudo mais. Isso tudo teve todo o seu momento. Só que o momento de hoje é um momento muito mais dinâmico. E eu acho que foi isso que fez com que eles considerassem a possibilidade, não só os brasileiros, na minha indicação, como também todos os embaixadores e delegados dos países membros, né, da OIC, todos eles considerassem que está na hora de alguém mais negócio, mais setor privado, para dar mais dinamismo. E, inclusive, um dos pontos que eu estou discutindo muito com eles é que eu acho que tudo precisa ser feito em parceria. Governos, setor privado, sociedade civil, com as ONGs, com todo mundo. É a hora da gente, o mundo pede isso hoje, né? Que a gente ouça todas as partes e busquemos os consensos em prol do bem comum e do nosso planeta. Consenso é tudo, não é mesmo, Vanuz? Agora, como será, então, a situação aí na frente da diretoria? Será que você já tem algo em mente para adiantar aqui para a gente do AgroMais, em relação às metas, né, para enfrentar os desafios, então, da cafeicultura mundial? Bom, eu acho que a gente precisa ter trabalhos muito grandes em termos de aumento de consumo. Nós precisamos alavancar os consumos. Países asiáticos, por exemplo, que ainda consomem pouco café. Países produtores de café, Brasil, é realmente uma exceção, né? Nós consumimos muito café, mas a imensa maioria dos países que produzem, produzem só para exportação. Então, a gente precisa aumentar esses consumos em todos esses países para que, de trás para frente na cadeia, nós consigamos trazer mais renda para os produtores. Para isso, a gente precisa ter mais consumidor, um consumidor esclarecido, que entende, que valoriza o nosso produto e que vai pedir cada vez mais e mais. Então, eu acho que isso é um ponto que nós temos que trabalhar muito. O segundo ponto, que eu acredito que é muito importante e é um desafio muito grande dentro da OIC, vamos pensar que o mundo hoje tem 196 países e esses 196 países todos consomem e ou produzem café. E hoje a gente tem 77 membros na OIC. Uma das minhas metas é definitivamente aumentar essa representatividade e trazer todo mundo, ser muito inclusiva, trazer todo mundo para dentro da OIC para que a gente faça essas discussões e esses compartilhamentos de ideias envolvendo o mundo todo, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir elevar o produto mundialmente. Aumentar o consumo também, a participação dos países, além do crescimento e fortalecimento global ser essa preocupação, o nosso país como o maior produtor, então, e exportador, quais seriam as pautas que o setor cafeeiro, para que ele siga, então, a gente aqui na expansão sustentável? Eu acho que o Brasil hoje já tem muito o que oferecer para o mundo e muito a mostrar para o mundo. Eu tenho tido uma série de reuniões nesses últimos tempos e de ontem para hoje tive uma porção delas. Eu acho que quanto mais nós mostrarmos para o mundo tudo o que a gente já tem feito de muito bem feito no Brasil, porque nós já fizemos a nossa lição de casa aqui, mais o mundo vai conhecer e reconhecer o nosso trabalho, mais o consumidor vai querer e pedir pelo nosso produto, pelo produto do Brasil, e isso automaticamente vai fazer com que a gente expanda cada vez mais e tenhamos espaço para expandir a nossa produção de uma forma bastante rentável, digamos assim, com uma margem bem boa para os produtores, que é isso que a gente procura, né? A gente quer que todo mundo tenha uma vida muito digna ou, como o termo que muito está se usando hoje, uma vida próspera. E, Vanuzia, a logística é muito importante, então, para levar esse café, o café brasileiro, a todos os bares, a todas as casas, né? Para as pessoas degustarem cada vez mais, aumentar esse consumo aí dos países, como você bem falou. A logística foi muito afetada nessa época agora, mais quando o início da pandemia, ainda a gente está vendo aqui, porque a gente, nas nossas entrevistas aqui, o setor, ele reclama muito da logística, do preço alto dos fretes. Como fica, pode ficar, então, essa atuação em cima da logística, melhorar até esse conceito aí para o futuro, Vanuzia? Simone, isso é um problema hoje mundial, né? E que envolve não só o café, como todos os produtos, né? Nós estamos vendo aí, a todo momento, o pessoal falando de carros que não conseguem ser entregues por falta de componentes, ou seja, é um problema todo que a pandemia trouxe da economia do mundo ter freado, né? Ela caiu demais. O mundo marítimo, essa logística marítima, ela é extremamente complexa, extremamente interligada, antes da pandemia, nós já vínhamos passando por um movimento de concentração de armadores, algumas empresas que deixaram de operar, outras que foram compradas, ou seja, hoje existe uma concentração muito grande, não existem tantos navios assim. E aí, eles ficam rodando pela terra o tempo todo, pegando produtos e deixando produtos em todos os locais, e eles não vão andar vazios. Então, enquanto esse processo, essa engrenagem, não se estabelecer novamente, nós, infelizmente, ainda vamos passar por muitos desafios. E, infelizmente, o que a gente tem percebido é que, provavelmente, nós ainda vamos ter esse desafio a percorrer todo este ano. Não só na questão dos fretes marítimos, que é o que é mais utilizado, no caso dos embarques de café, como também nos fretes aéreos, que também os preços tiveram uma escalada de subida impressionante. Todos eles, a gente está falando hoje de pagar quatro vezes mais do que se pagava antes desse período de boom, de problemas e de gargalos, como nós estamos tendo. Eu acho que tem que trabalhar tudo isso com muita serenidade, sabendo que é algo que vai passar. Porque basta que as economias, principalmente as principais economias do mundo, China, Estados Unidos e Europa, comecem a andar num ritmo mais normal, que, aos poucos, esse tabuleiro de xadez vai se mover de uma forma mais tranquila e nós vamos voltar a ter um ambiente mais tranquilo em termos de logística. Eu acredito muito nisso. Agora, não vejo muito como o setor isoladamente possa estar influenciando. O que nós podemos fazer é o trabalho em conjunto com todos, nesse clamor que está sendo feito e temos feito muitos trabalhos nessa linha já, como o Brasil também, em parceria com outros setores, que estão sofrendo o mesmo que a gente, com todo esse problema. É verdade, os desafios são grandes, né, Vanuzia? Mas são cinco anos que você vai ter à frente da cadeira para equacionar todas essas situações que o mundo enfrenta hoje, não é mesmo? Exato, são cinco anos, o mandato são cinco anos, passa rápido, né? Mas eu espero conseguir fazer bastante coisa por lá em prol do setor de uma forma geral. Assume agora dia 1º de maio, é isso? 1º de maio. Então, está certo. Meus parabéns mais uma vez, parabéns aqui do AgroMais. A gente está de portas abertas aqui para você trazer as novidades do setor. Eu conversei com a Vanuzia Nogueira. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu, Vanuzia? Obrigada e bom fim de semana a todos.